Hoje nós estamos enxergando que está numa boa Agradecemos no nome da comunidade o desempenho que ele vem fazendo Muito obrigado, prefeito É homem de palavra Sujetou o que ele disse e está dizendo Daqui para o fim do mandato ele está dizendo que ele vai terminar de fazer o que ele disse Não tem nenhum que é igual a ele que está fazendo o que está fazendo A gente conseguiu tirar do palanque a realidade Aqui como vocês podem observar É mais uma promessa de campanha Sendo cumprida pelo prefeito Aluizinho A comunidade do povoado Jiquiri tem vivenciado momentos de grandes realizações Diante de uma gestão que se preocupa com o povo Os moradores do povoado viram de perto a administração desenvolvimento para todos Levar os maquinários para a execução da perfuração do poço artesiano Mais uma promessa cumprida pelo prefeito Aluizinho Que tem olhado para o seu povo com respeito Mostrando que aqui o trabalho não pode parar Eu realmente agradecer a Deus por estar trazendo mais uma vez para a comunidade Jiquiri A realização de um sonho que desde 2012 quando já andei aqui na campanha Já vi essa necessidade das mães de família principalmente aqui pedindo Para que a gente pudesse ajudar a resolver esse grave problema Que era de abastecimento de água aqui da comunidade O poço artesiano tem 250 metros de profundidade 17 polegadas em revestimentos e 8 polegadas reforçada Para garantir assim água potável e qualidade de vida para esse povo que tanto esperou Porque todos nós sabemos que água é vida né E hoje está dando início né A essa grande obra que é uma obra muito importante para o povoado Então aqui mais uma vez eu quero aqui agradecer ao povo do Jiquiri Que tiveram a compreensão de confiar em nossas promessas E dizer que com certeza além assim como essa que nós estamos cumprindo Nós iremos cumprir todas as promessas que foram feitas em 2016 Porque com nós é dito e feito E aqui nós vamos ver São até a próxima Você tem que fazer